A vida estelar é uma vida de plena consciência em seu lugar e momento presente. Ter consciência de nossa origem pura desde a fonte é motivo de união, não de divisão. Por isso nós os convidamos agora mais do que nunca a ter a visão global das coisas e não sentir ameaça perante nada, pois cada ser vibra em sua colocação. A perda de energia está no quanto vocês tentam mudar, em algum nível, essa vibração ou circunstância, o que não lhes pertence. A consciência estelar é a que lhes permite encontrar o para-que das coisas, por isso se dilui as coordenadas do tempo, isso lhes permite ir fluindo em unidade. Tomar consciência do para-que das coisas nunca é a fonte de controle dos porquês, e sim o assentamento no coração da utilidade de cada realidade. São fontes de luz imensas as que ainda estão descobrindo e as que por medo vocês escolheram rejeitar. Cada ser é uma grande oportunidade de estar presente na aprendizagem da dinâmica das emoções. O seu grande processo de ascensão na realidade é a Mestria do Coração, o reconhecer todos e cada um dos estágios da alma, todos e cada um dos estágios do coração. Isso elevará sua consciência para um fluxo de energia contínuo. Quando isso acontece, vocês estão integrando a Mestria do Amor, o que lhes permitirá entrar em novas frequências de luz. Para as que vocês já pertencem, mas não alcançam pelo seu grande inimigo, o julgamento, o julgamento constante e a catalogação de todo mundo para sentir essa suposta segurança ou para ocultar a grande necessidade de amor que vocês sentem. Todos nós fazemos parte desse fluxo de amor infinito, não há separação entre vocês e nós. Sabemos bem que os tempos anteriores nos outorgaram posturas distantes por hierarquias, literatura, etc. Mas não é assim, andamos entre vocês, somos um com vocês, e estamos aqui para todos os que desejam estar em contato conosco. É igual, se no princípio não nos verem, mas falem conosco internamente, e ouvirão as respostas, e confiando ouvi-las, inclusive nos verão. Decreto Amor, e Abundância para todo mundo. Não somos seres que vêm salvar ninguém. As distintas Irmandades, a Irmandade Branca, a Irmandade da Rosa, Irmandade de Serviço ao Raio Dourado, geneticistas de Metatron, etc. Somos um com vocês, prestamos serviço em diferentes linhas do tempo para que possam se completar e se unir a nós, como é o desejo de Gaia, após tanto tempo. Em nossos planos continuamos crescendo em experiências através de vocês e de nossos intercâmbios e de outros processos pessoais que experimentamos. As Irmandades, não somos deuses com poderes, somos tão somente os seres que aprenderam a enfocar a partir do amor, os processos que nos chegam, sem nos polarizarmos, como vocês estão começando a aplicar. Por isso, somente o cansaço, a tristeza ou a raiva os mantêm separados, somente isso. Portanto, parem e abram um diálogo, vocês nos sentirão mais presentes do que nunca em qualquer lugar. Esqueçam-se de protocolos, se vocês nos chamam ou falam conosco, nós responderemos. Agora as linhas do tempo de Gaia estão mais contínuas, que nunca, até que se afinem com o plano de unidade. Agora a autêntica ferramenta é a plena confiança nos processos por mais caóticos que possam se manifestar, pois fazem parte da reta final, o processo de liberação. Nada que não está em você se manifestará, nada que não lhes pertença, os pode entorpecer, nada que aparentemente seja sua escolha pode lhes invadir, tudo isso surgia, e se manifestava por anos de crenças, de divisão entre o bem e o mal, os dois são a polaridade máxima do equilíbrio interior. O objetivo de um ser não é fazer o bem para se iluminar, a luz nasce da paz e da consciência nas ações. Por isso agora vocês se sentem desafiados, apesar de todos os contras, confiar no amor, no equilíbrio, e não perder sua paz. Essa é a vibração a sustentar neste pedaço do caminho, antes de integrar todas as realidades, antes de ter separação de algo, olhem bem em seu interior, vocês sentirão uma fonte de amor infinito e o conhecimento de que esse caminho vocês já trilharam. Permitam-se curar todas essas experiências e abençoá-las para que se harmonizem em vez de julgar, ou julgar a si, essa crítica mental cessará para se acessar infinitamente à luz do coração, a própria luz que reside em cada um de vocês. Sim, nós somos os mestres do coração de Alcyon, mas também somos seus companheiros de viagem. Juntos, o caminho é maior, e mais belo. Feliz retorno ao lar, feliz retorno, ao seu próprio ser. Mandamos a vocês um grande abraço, Maria, e Laron, Metatron e Melchizedek.